O painel do Tose para Angélica foi resposta a um concurso público feito pela construtora Quota. Lançaram a ideia de um concurso para uma obra, para uma empena cega de um edifício que dava para a frente da Avenida Angélica. Quais todos os edifícios têm janelas, dando para a rua, aquele que tinha uma empena cega. Houve o concurso, muita gente pintou e deu resposta e o Tose ganhou com essa obra. É uma obra abstrata, de uma fase, portanto, muito mais recente do Tose do que aquela das zebras. E é uma padronagem, de novo a ideia da padronagem, da repetição dos tecidos. Me parece que é muito bonita a ideia do azul, é uma obra toda em azul. Quando você olha essa obra, você relaciona imediatamente ao céu. Se essa obra fosse toda vermelha, ela teria um outro peso e uma outra presença para a cidade. A relação desse painel abstrato com o céu, me parece, é de dissolver um pouco a superfície da fachada, fazer ela quase que sumir e ela ficar parecida com o céu, ela desaparecer. Vejam como muito importante o fato de não ser uma obra figurativa numa empena daquele tamanho, são 600 metros quadrados. É o maior painel da América do Sul, sem contar a América Latina, que tem México, tem grandes painéis. Uma obra, ou figurativa, ou com cores quentes, naquela escala, me pareceria desastrosa. Eu penso que é uma leitura de quase dissolver a fachada e transformá-la no céu, numa coisa que é integrada, faz uma boa ligação com o urbano. Ela não é para ser a obra em si, me parece, mas é uma releitura da cidade. O Claudio é um arquiteto, eu penso que a questão da arte na arquitetura e na cidade é todo um tema que pode ser desenvolvido e, neste caso, é muito bem relacionado. Não é um desenho, é apenas a cidade em uma cor.